Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens é dia da gente ficar por dentro de um outro estilo de jogo que muitos aqui tem pedido com frequência. O mundo da velocidade atualmente não consiste apenas em circuitos fechados ou mapas lineares como a gente tinha antigamente. Afinal, vários jogos da atualidade provam que nem só de velocidade se faz um jogo de corrida, mas sim também de mundos abertos extensos e uma liberdade insana combinadas com muita adrenalina. Então vem comigo, porque hoje é dia de saber sobre 7 jogos incríveis de corrida que você pode jogar no Playstation 4, no Xbox One e no PC em 2020. Começando essa lista cabulosa temos um dos jogos mais impressionantes do mundo da velocidade lançado na geração atual de consoles galera. The Crew 2 não só corrigiu erros grandiosos do passado, como continua nos oferecendo a maior liberdade já vista na geração. Afinal de contas, se você não sabe, o jogador pode explorar o vasto mapa inteiro dos Estados Unidos. Além, é claro, de uma diversidade inigualável de dirigibilidade, como em barcos, carros, motos, rali e até aviões. Se você curte jogos de carro com um mundo bem da hora para explorar, além de gráficos impressionantes, The Crew 2 é uma bela escolha. Em seguida, apesar de ter um lançamento sucessor, Project Cars 1 e 2 continua sendo um grande pilar para você que gosta do mundo da velocidade em circuitos fechados. Em Project Cars 2 você começa como um piloto amador que, conforme vai vencendo corridas e desafios, se é contratado por novas empresas e se torna uma grande lenda do mundo automobilístico. Project Cars 3 foi lançado, e sim galera, conta com gráficos até bonitos em alguns momentos, mas infelizmente, na minha opinião, não é Project Cars. Project Cars 3 foi lançado, e sim galera, conta com gráficos até bonitos em alguns momentos, e depois temos a grande volta de Need for Speed Heat, que por sinal, foi o que mais se aproximou aos grandes jogos da franquia. Dessa vez, o jogador não só pode se aventurar nas ruas noturnas de Palm City em corridas ilegais, como também participar de eventos legais na parte do dia, te liberando não só uma grana bacana, como também itens diferenciados para o seu caramba. Além disso, a polícia de Need for Speed Heat é complicada, hein galera? Pra quem acompanhou os vídeos que eu fiz aqui do canal, presenciou as insanidades das perseguições, hein? Um detalhe bacana também é que Need for Speed Heat habilitou recentemente o crossplay, tá? Dando a disponibilidade de você que tem PC jogar com outros usuários aí que tem consoles como Xbox ou Playstation 4, deixando as coisas ainda mais insanas. Logo depois, em seguida, temos a Seto Corsa Competizione, tá galera? Sendo um dos jogos mais realistas da simulação de corrida. Se você gosta de circuitos fechados também, né, além de uma física extremamente exigente, esse game sem dúvidas vai saciar a sua jogatina. A Seto Corsa também, né, conta com carros e circuitos, todos licenciados, e o sistema de personalização do veículo muito bem complexo. O próximo game se trata de um dos jogos mais impressionantes da velocidade já lançado há um bom tempo, hein galera? A franquia Forza vem fazendo um trabalho impecável não só nos detalhes gráficos, como também na liberdade de customização e exploração de um mapa repleto de paisagens vislumbrantes, onde dessa vez se passa na incrível Inglaterra. Além do mais, Forza Horizon 4 tem um sistema de jogabilidade bastante agradável e um multiplayer caprichado que faz jus a mais um entre os jogos impecáveis da franquia. O próximo jogo se encaixa tranquilamente nos altos patamares da realidade, hein galera? A Ride 4 promete um sistema de realismo nunca visto na série antes, além de diversas motos, pistas e equipamentos de pilotagem replicado nos mínimos detalhes. Nessa edição, além do jogo adicionar novos modelos de moto, a renderização das motocicletas e o seu comportamento dinâmico também vão ser aprimorados, melhorando ainda mais a jogabilidade. O game também vai contar com um novo modo carreira, onde suas escolhas vão afetar diretamente sua vida profissional. Finalizando essa lista incrível, temos Fórmula 1 2020 galera aqui. Fórmula 1 2020 agora conta com um modo carreira totalmente revisado, onde o jogo permite que você se torne um piloto proprietário do seu próprio veículo e monte também sua própria equipe. Além do mais, você pode escolher o nome da sua equipe, o companheiro dela, patrocinadores, capacete, pinturas do carro, logotipos e até escolher os fornecedores de motor ao seu gosto. Fórmula 1 2020 tá incrível e continua com a sua física brilhante também, né? e gráficos impressionantes mantendo aquela moral grandiosa da franquia. Então é isso galera, eu espero que vocês aproveitem bem esse mundo da velocidade nos games, tá? Lembrando que também temos outros jogos legais pra jogar, como MotoGP 20, TT Isle of Man 2, Overpass, Dirty 5, WRC 9, Grand Turismo Sport e vários outros, hein galera? Você tiver alguma recomendação de algum jogo da hora de corrida que você jogou e não viu aqui na lista? Deixa nos comentários aí pra galera ficar antenado também, beleza? Ou quer saber o seguinte, vocês gostaram do vídeo mesmo? Se gostou, já senta o tapão no like pra fortalecer o canal e principalmente se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo galera!